Não, gente, cancela o vídeo, eu não tenho boca pra tudo isso de batom. Abrindo recebidos, o lançamento dos batons Power Stay da Avon. Precisarei de uma vida inteira pra testar? Provavelmente. E a embalagem do Power Stay mudou, hein? São 20 cores de batom, tá bom? O lançamento diz que ele fica muito mais confortável nos lábios. Lembrando que essa linha dura 16 horas nos lábios. Vou dar uma passadinha aqui rápida pra vocês verem por cima as cores. Mas tem cores nudes, tem rosa, tem vermelho, tem roxo, tem marrom. Eu não tenho boca nem tempo no vídeo pra testar tudo aquilo de batom. Por isso eu peguei aqui duas cores que me chamaram a atenção pra testar com vocês. Essa aqui é a cor rosa, toque rosê. Parece que ela tem leve partículas de brilho. Eu gosto muito de rosa assim, mais nude. Eu não sabia que eu precisava de um batom dessa cor até ter um batom dessa cor. Um nude rosê que todo mundo precisa. Não, transferem. 16 horas de duração, viu? Esse aqui é o roxo orquídea. Uma cor super diferentona. Nossa, já amei. Se você gosta de roxo ou cores diferentes, é essa. Hum, te juro. Esse daqui já é 100% mate. Ele não tem a cintilância que teve naquele rosa. Nossa, ele é surpreendente. Eu não esperava que ele fosse tão lindo. Eu não sei escolher qual eu gostei mais, me ajuda. Tem. Tem. Legenda por Sônia Ruberti